Olá, queridos filhos e filhas de fé, tudo bem? Hoje eu estou aqui para passar a energia espiritual da semana entre os dias 28 de maio a 3 de junho. Desde o dia 25 de maio, estamos sob a influência da Lua Nova. E a partir do dia 1º de junho, para ser mais exato, às 9h43 da manhã, e ficaremos sob a regência da segunda fase de iluminação, que é a fase crescente. Essa fase é muito poderosa, porém, eu quero dar mais detalhes, nesse momento, sobre a Lua Nova. A Lua Nova tem o propósito de nos favorecer a aplicar aqueles projetos e sonhos que estavam guardados por muito tempo. A Lua Nova, que estará regendo o nosso planeta até o dia 1º de junho, é a fase de colocar em prática aqueles projetos. Já a Lua crescente é ideal para dar início a projetos parados, por algum motivo. Investir naquilo que já tem pensado realizar, e favorece também assuntos ligados ao namoro, carreira e questões que sejam importantes para você. É uma fase que a gente tem que evitar dívidas. É muito importante que a gente observe isso. A cor que é favorável nessa semana são duas. É o azul marinho e também o vermelho. Duas cores muito favoráveis a nós. A pedra da semana é a turmalina negra, que tem o poder de eliminar energias negativas e afastar invejas, eliminar o olho grande e o mau abojo. O anjo protetor da semana é o Asiel. Asiel significa Deus misericordioso. Deus misericordioso. Ele é muito relacionado também à sorte. E por isso eu preparei seis dezenas que estarão muito favorecidas na energia dessa semana. Eu quero passar para vocês agora. A primeira dezena é a onze. Dezena, onze. A segunda é a vinte e três. A terceira, trinta e sete. A quarta, cinquenta e dois. A quinta, cinquenta e sete. E a sexta, cinquenta e nove. São essas as dezenas que estarão mais favorecidas nesta semana, entre os dias vinte e oito e três de junho. O salmo, que é o salmo da semana, é o salmo noventa e um. Que deve ser utilizado e feito sempre que precisamos de energias favoráveis dentro da nossa casa e afastar vibrações negativas. A outra ação da semana é a ave maria. Faça, a minha sugestão é que você faça, durante todos os dias, entre os dias vinte e oito e três de junho, você faça sete ave marias, sempre às dezoito horas. E peça, em especial, para todas as faces de maria, todas as nossas senhoras. O santo, a santa da semana, é a Nossa Senhora desatadora dos nós. Ela tem o poder de desatar situações de adversidades em nossa vida, nos proporcionando crescimento, equilíbrio e paz. Vale muito a pena pedir à Nossa Senhora desatadora dos nós, a proteção que tanto necessitamos. Eu sou o pai Francisco Borges, passei para você a energia espiritual da semana, entre os dias vinte e oito de maio a três de junho. A carta que eu tirei do baralho cigano, saiu a carta número vinte e quatro, que é a carta com símbolo do coração, trazendo para a gente proteção em assuntos ligados à dor e pedindo que nós estejamos bem fortalecidos, dando atenção à pessoa que amamos e sempre observar que o coração desta pessoa está percebendo. Ou seja, se você perceber que a pessoa amada está um pouco mais distante contigo, dê mais atenção, dê carinho. Todos nós necessitamos de carinho e atenção. Se você está solteiro, um ótimo período para buscar e conhecer uma nova pessoa. E se você está distante da pessoa amada, persista, pois esta energia da carta vinte e quatro é a carta que nos favorece a ter uma vida sentimental equilibrada e feliz. Eu desejo sorte a todos vocês. Se precisarem de ajuda, eu, pai Francisco Borges, jogo buzios, tarô e baralho cigano, pessoalmente, aqui pela internet, por telefone também. Então escolha a melhor forma e passe um atendimento comigo. Na data desta gravação, que é dia 26 de maio, eu tenho consultas em promoções por telefone, meia hora de consulta, R$ 400,00. E para você que nunca passou em consulta e quer fazer uma consulta ainda mais barata, eu tenho 10 minutos para tratar por telefone também, jogando buzios e baralho cigano, por 10 minutos. Vou tratar um assunto que seja importante para você e o valor são R$ 130,00. Tanto nesta consulta ou em uma consulta, que eu ainda não falei que é consulta pessoalmente, com duração de uma hora por R$ 700,00, ou uma hora por videoconferência, você vai me ver jogando para você R$ 700,00, seja em qualquer uma dessas consultas, você pode pagá-la no cartão de crédito e dividir em até 12 vezes. Ligue e informe-se sobre os valores para poder dividir essas consultas. Eu desejo muita luz e muita sorte a cada um e ótima energia espiritual para esta semana no seu caminho. Boa sorte!